Participe de grupos, grupos do Facebook, WhatsApp, grupos de e-mails, grupos de e-mails, eles estão um pouco menos utilizados hoje porque o Facebook e o WhatsApp são mais ágeis, mas houve um tempo em que os grupos eram organizados basicamente por e-mails, pode até ser que existam alguns ainda, mas é importante que você participe desses grupos, há também os fóruns, os fóruns como aquele fórum do Correio Web, que é um fórum famoso, o Fórum Concurseiros, que é um fórum famoso também, então esses grupos também trazem muitas informações e eles podem acelerar a sua aprendizagem, pode trazer informações úteis a respeito das mudanças, das breves mudanças que podem acontecer no próximo edital, Então é bom que você esteja antenado e para ficar antenado você precisa participar desses grupos, muitas vezes esses grupos, eles dividem informações, eles dividem material, eles compartilham material, então desde que não haja compartilhamento de material com direitos autorais, desde que não haja violação de direitos autorais, tudo bem, mas eles compartilham muitas informações e isso pode ser muito útil para você também. Obrigado.